Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Fecomércio RS lançou na tarde dessa quarta-feira um vídeo mostrando sua contrariedade à CPMF. Imposto que está sendo estudado pelo governo para aumentar a arrecadação da União. O Brasil passa por momentos difíceis. Apesar de ser um dos países com maior carga tributária, a situação pode ficar ainda pior. Ao invés de reduzir seus gastos, o governo propôs adicionar mais um tributo, a CPMF. Para entender melhor, a CPMF é um tributo sobre movimentação financeira. Na prática, toda vez que você sacar seu salário, pagar uma conta no banco ou realizar uma transferência bancária, terá que pagar uma taxa de 0,20%. Isso é ruim para você, ruim para as empresas, mas bom para os cofres da União, que podem arrecadar mais de 40 bilhões de reais. Este tributo afeta toda a cadeia produtiva do país. Veja só. O agricultor paga CPMF. O fabricante de farinha paga ao comprar o trigo do agricultor. O padeiro paga ao comprar farinha. E o consumidor paga mais uma vez ao comprar o pão. Todos os produtos ficarão mais caros e o consumidor terá menor poder de compra. Por isso, o sistema Fê Comércio RS criou este manifesto. Diga não a CPMF. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora.